Fala galera, Dr. Pimenta na área e hoje eu quero dar uma novidade fantástica para vocês aí. Eu estou com o meu novo canal, o canal do Dr. Pimenta, que está aqui na descrição do vídeo. Já clica lá, ativa o sininho, deixa seu like em todos os nossos conteúdos e vai ter sempre os conteúdos fabulosos que vocês acompanharam durante todos esses anos aqui no Luxuosidades, que agora vai ser lá no Dr. Pimenta, onde vocês estarão ainda mais pertinho de mim. Os conteúdos aqui vão ficar todos online, mas os novos conteúdos você acompanha lá no canal meu do Dr. Pimenta. Aguardo vocês lá, um super beijo e não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!